É o cotonete pra limpar esse ouvido aí que só vai escutar as braba, tá ligado? Aê, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux Aê, DJ Max Não é Hollywood, mas é o sucesso Mandelê ritmei, convoquei as amigas pra vir pro bailão Mandelê ritmei, convoquei as amigas pra vir pro bailão Ela tá com o rabão, o rabão, o rabão na nossa direção Ela tá com o rabão, o rabão, o rabão na nossa direção Ela tá com o rabão, o rabão, o rabão na nossa direção Ela tá com o rabão, o rabão, o rabão na nossa direção Ela tá com o rabão, o rabão, o rabão na nossa direção Ela tá com o rabão, o rabão, o rabão na nossa direção Se concentraga as cenas, puxa o nosso cabelo, tá pinga na venda Se concentraga as cenas, puxa o nosso cabelo, tá pinga na venda Se concentraga as cenas, puxa o nosso cabelo, tá pinga na venda Se concentraga as cenas, puxa o nosso cabelo, tá pinga na venda Ela traga o Rabão, o Rabão, o Rabão na nossa direção Ela traga o Rabão, o Rabão, o Rabão na nossa direção E aí DJ Max, não é Hollywood, mas é o sucesso Só faz sol pra bandida e ponteira dançar Faz sol pra bandida e ponteira dançar O Max é sinistro, puta que pariu Mandelei ritmei, convoquei As amigas pra vir pro bailão, Mandelei ritmei, convoquei As amigas pra vir pro bailão, ela tá com o Rabão O Rabão, o Rabão na nossa direção Ela traga o Rabão, o Rabão, o Rabão na nossa direção Ela traga o Rabão, o Rabão, o Rabão na nossa direção E aí DJ Max, não é Hollywood, mas é o sucesso O Max é sinistro, puta que pariu, puta que pariu O Max é sinistro, puta que pariu